Eu consegui, através da 7Play, ter o que? Suporte. Eu trabalhava com o produto e dava bastante resultado para esse produto, só que eu não tinha suporte dele, então não tem coisa melhor da reciprocidade. Então, na 7Play eu encontrei essa reciprocidade. Então, eu sou muito feliz mesmo de fazer parte dessa grande família que é a 7Play para mim. Mudou muito, mudou totalmente. Primeiramente, mudou o meu role. A gente sobe de patamar. E quando você tem treinamento para isso, quando você tem um suporte para isso, pessoas que te ajudam, pessoas que querem que você cresça como afiliado, a empresa não se preocupa só em crescer como empresa, mas ela se preocupa com o indivíduo. Então, não tem nada melhor do que você sentir aquele carinho que a empresa tem por ti. Essa imersão, ela significa mais do que uma faculdade. Ela significa muito mais de um treinamento. Não tem valor. Hoje em dia é uma mentoria. Uma mentoria custa 50 mil, no mínimo uma boa. Isso aqui vale muito mais do que uma mentoria paga, entendeu? Então, assim, eu não tenho palavras para descrever o que essa imersão vai significar na minha carreira a partir de agora. Eu estou muito, muito feliz. Eu estou muito feliz.